Preces, cultos e oferendas. O que representa a caligrafia do altar? Ela representa a Deus Supremo, Miroku, Mikami. De maneira simplificada, nós a chamamos de imagem da luz divina. Esta caligrafia é composta de cinco ideogramas japoneses, que significam respectivamente Dai, Grande e Magnífico, Ko, luz, Mio, claridade absoluta, brilhante, Shin, verdade, verdadeiro, Shin, Deus. Que significa a forma de cumprimentar o altar? As três reverências e três palmas são uma maneira de cumprimentarmos respeitosamente os três mundos, divino, espiritual e material. O juntar das mãos simboliza a união Espírito-matéria, sendo que a mão esquerda representa o Espírito e a direita a matéria. No momento das palmas, o ato de recuar ligeiramente a mão direita para baixo da esquerda significa que reconhecemos que o Espírito precede a matéria. A vibração espiritual do som das palmas representa a grande alegria pela bondade divina, ou seja, o universo se descortina, a porta do céu se abre e a grandiosa luz divina transborda, preenchendo o ambiente. O que é prece? É o meio pelo qual nós nos comunicamos e louvamos a Deus, agradecemos as graças, comunicamos sentimentos, pedimos ajuda e bênçãos. Todavia, a prece não é uma via de mão única. Ela nos permite estabelecer uma relação de reciprocidade com Deus, com o Meixo Sama, com os ancestrais e antepassados. Toda vez que oramos, reafirmamos a consciência de que Deus e o mundo espiritual existem e que viemos à Terra com a missão de servir como seus instrumentos na sagrada obra de salvação da humanidade e de construção do paraíso terrestre. O que é a Matsu Norito? A Matsu Norito significa literalmente oração do céu. Sua composição remonta a tempos imemoriais e evoca as divindades da purificação e os entes divinos que foram criados por ordem de Deus no princípio dos tempos. A razão que levou Meixo Sama a adotá-la reside na elevação e intensidade da vibração espiritual do som de seus fonemas, que após terem recebido alguns ajustes por parte de Meixo Sama, purificam intensamente o céu e a terra. É por este motivo que ela é entoada em japonês. O que significa oferta monetária de gratidão? A oferta monetária de gratidão é o modo de materializarmos nosso sentimento de gratidão a Deus, reconhecendo que tudo dele provém a começar pela nossa vida. É importante que a oferta monetária de gratidão seja espontânea e represente nossa sincera gratidão e nosso compromisso com Deus de servir e de participar de sua obra divina. Qual é o significado dos cultos? Os cultos são ofícios religiosos em que buscamos alcançar a perfeita harmonia entre o céu e a terra, expressamos nossa gratidão a Deus, a Meixo Sama e aos ancestrais antepassados, pelas incontáveis bênçãos e proteção que nos são concedidas e solicitamos a permissão para sermos utilizados como instrumentos na obra divina. Assim, a participação nos cultos do solo sagrado e das unidades religiosas é de suma importância para fortalecermos e aprofundarmos nossa fé e termos uma vida agraciada. Quais são os principais cultos realizados pela Igreja Messânica Mundial do Brasil? Cultos diários, matinal e vesperal, culto mensal de agradecimento, culto de ano novo e de fundação da Igreja Messânica Mundial, culto do paraíso terrestre, culto às almas dos ancestrais e antepassados, culto do natalício de Meixo Sama. O que significam as oferendas colocadas no altar? As oferendas representam nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede por meio da natureza. O que são os solos sagrados? Meixo Sama construiu três solos sagrados no Japão como protótipos do paraíso terrestre. Seu objetivo era que, à medida que seu sentimento fosse ganhando ressonância no coração das pessoas, outros solos sagrados fossem construídos em vários pontos do planeta até o paraíso na Terra tornar-se uma realidade. O solo sagrado representa espiritualmente e materialmente o centro da obra divina de onde emana a luz da salvação. Não seria exagero afirmar que Ele expressa a essência da doutrina e da missão da Igreja Messânica Mundial, que é a construção do paraíso terrestre. Ele é o principal assento de Deus e o mais importante local de encontro com o Meixo Sama. É um local de rara beleza, onde se acham perfeitamente harmonizados o belo natural e o belo criado pelo homem. Por conseguinte, qualquer pessoa que o visite purificará seu espírito maculado pelas condições do mundo e sua alma, completamente árida, será regada na própria fonte. Assim revigorada, seu trabalho renderá mais e, naturalmente, seu caráter também se elevará. Por esse motivo, a contribuição do protótipo do paraíso terrestre para com o espírito das pessoas da sociedade é inestimável. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama Abertura Abertura